Mas na segunda-feira o prazo para o recadastramento de famílias que tem o benefício tarifa social de água, que é concedido pelo Semasa aqui de Itajaí. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Lisandra Oliveira. O prazo para o recadastramento da tarifa social é de seis meses, já a partir de segunda-feira. Quem não fizer vai perder o benefício. Quem traz mais informações pra gente é a Tatiana Angélica de Godói, que é assistente social aqui do Semasa. Tatiana, muito boa tarde pra você. Quem precisa fazer esse recadastramento? Oi, boa tarde. Quem precisa fazer o recadastramento são as famílias que possuem a tarifa social aqui junto com o Semasa. Elas estão cadastradas e elas recebem esse benefício, que é a tarifa social. Então, todas essas famílias que possuem precisam nos procurar pra fazer esse recadastramento. Quais documentos elas têm que trazer? Os documentos são os documentos pessoais, identidade, CPF, uma conta de água também, importante trazer. Quem tem Bolsa Família, trazer o cartão do Bolsa Família ou algum outro programa social que esteja cadastrado. E também o comprovante de renda familiar. Agora, quem não é cadastrado, se enquadra nesses critérios e quer participar pra ter acesso à tarifa social, é só vir aqui. Isso, pode nos procurar no setor de assistência social, trazer os meus documentos que eu informei, né? Que a gente faz esse cadastro e faz uma avaliação pra ver se está dentro dos critérios pra estar recebendo a tarifa social. Nós precisamos ter o controle de quem realmente precisa o benefício que vai estar recebendo. Então, a gente precisa fazer esse recadastramento pra somente as pessoas que têm a necessidade precisam receber, né? Agora, quem não fez esse recadastramento dentro desse prazo aí de seis meses, vai perder esse benefício e vai ter que fazer todo o processo novamente, é isso? Isso, correto. Se a pessoa não nos procurar nesse prazo de seis meses, o benefício vai ser retirado e daí vai ter que passar por um novo procedimento.